Fala aí gurizada, estamos novamente no hotel Alpeste aqui em Gramado na Serra Gaúcha e a gente vai mostrar para vocês algumas alterações, algumas melhorias que eles fizeram desde a última vez que nós tivemos aqui que foi no ano passado, bora com a gente. A recepção agora é bem maior, uma decoração toda nova e o restaurante é logo na entrada do Alpeste. Entrou aqui, tem uma espécie de adega aqui de decoração, um bar aqui, e tem a opção de sentar nas mesas ali fora, para dar um clima bem legal. O mascote aqui do Alpeste é o Alceu né, é um alce, então por isso que tudo aqui, toda decoração tem a ver ali, a luminária ali da frente, pareciam vários chifres de alce, a parada toda aqui remete muito a essa pegada de frio, neve né, enfim, todo o ambiente, todo o habitat de um alce assim. Cara, ficou muito massa, ficou muito ampla, ficou realmente muito bonita essa recepção nova. Eles também colocaram, olha a vista, eles colocaram um sistema bem legal de vinho ali, tu pode chegar, digamos tu chegou da rua, tu vai sentar ali no bar, aí eles colocaram aquele sistema que tu pode tomar só a taça de vinho, tu escolhe ali, que vinho tu quer, e aí tu coloca a taça aqui e vem a dose, tu pode tomar vários vinhos ali, pode ir trocando né, cada vinho, cada dia que tu quiser, cada momento que tu quiser um vinho, tu vem aqui, coloca ali, a quantidade de ml que tu quer, e já sai com um vinhozinho na recepção do hotel. E dessa vez nós estamos num quarto diferente aqui no Alpeste, eu vou mostrar pra vocês, ele é até um andar um pouco mais alto, já vamos começar vendo a vista, olha só que bonito, cara, as piscinas ali, e aqui tá a piscina que foi reformada, que a gente ainda não viu como é que é, porque da última vez que nós viemos aqui, aquela piscina lá tava em reforma. Mas vamos ao quarto, eu já tô começando pela parte principal e não pela entrada, tá? Tem uma mesinha aqui que eu acho muito importante, já comentei isso em outros vídeos, que quando a pessoa vai viajar, normalmente ela traz algum computador ou alguma estação de trabalho, e ter uma mesa no quarto faz muita diferença. Tem essa cama que é muito grande, uma cama king. TV bem grandona também, aqui eu acho muito simpático quando tem uma situação como essa, se quiser tomar um café no quarto, tu pode tomar aqui mesmo. Tem ali a estantezinha do lado com o telefone, um espelho bem grande pro pessoal conferir o look antes de sair, e aí tem a parte da entrada. O quartinho da Dora dessa vez é diferente, ele fica nessa primeira parte, então é tipo um quarto isolado. Tem a caminha que já tá montada pra ela, tem uma TV pra ela que é muito bom, porque ela adora ver desenho desde de manhã cedo. Aqui o espaço para as malas, e aí aqui na lateral tem um guarda-roupa, tem o frigobar também, e vamos ver o banheiro. Esse quarto é muito grande, gente. Um banheiro também bem espaçoso, com duas pias, bem interessante. Um pouco cada um quer escovar os dentes ao mesmo tempo, tem ali. Eles deixam também uma pantufinha, ó, pantufinha pro pessoal andar gramado, né, como tem piscina aquecida, acho super de bom tom. A Dora também tava bem empolgada porque deixaram pra ela, ó, uma pantufinha do Alceu e um roupãozinho. Porque às vezes a gente chega no hotel e o pessoal meio que não se liga, assim, né, porque são dois adultos e uma criança, e às vezes não tem o roupão pra ela, ela sempre fica, ah, não deixaram o roupão pra mim. O Alpesto se ligou e deixou o roupão pra ela ali com o logo do Sr. Alceu ainda. Ela adorou. Aqui, ó, acho que eu cheguei na parte da Alia Kids. Ó, Team Station. E essa é a nova Alia Kids, ó, que foi reformada também. Então ficou muito mais amplo e ficou bem moderno, né? Além daquela parte ali que a Dora tava brincando, tem essa parte que tem os videogames, TV's ali. Tem bastante coisa pra criança, até menor, assim, umas brincadeiras, bonequinho mais lúdico, assim. Tem bastante ao seu, Lola. E dá acesso à visão pra piscina, tá, gente? Só pra vocês se localizarem. E aqui tem aquelas brincadeirinhas que... Isso aqui dá manutenção. Eu entrei aqui enquanto o pessoal tava fazendo manutenção, mas aqui as crianças adoram fazer aquelas brincadeirinhas de comidinha e tal. Bem legal, gente. Ficou gigante o lugar. Dessa vez, então, nós estamos no quarto 420. Ele fica no quarto andar aqui. Pode ver que o teto já é diferente dos outros vídeos que a gente tem, que a gente vê nos outros anos. Aqui já pega aquela parte rebaixada do hotel, mas os corredores todos têm esses aquecedores. Então os corredores, independente da temperatura que tá engramado, tu pode andar aqui sempre de manga curta e bermuda, tá tudo tranquilo dentro do hotel, porque ele é tudo aquecido. Outra coisa que é até legal de falar, tá o meu óculos aqui pra ter claridade, é que, por exemplo, se quiser pegar a piscina aquecida do hotel, tu não chega a ficar exposto na rua. Tu consegue, independente do bloco que tu tiver, tem acesso interno. Então tu vai sempre andando por esses corredores com aquecedor. Isso é muito bom. Uma coisa legal de comentar com vocês é que aqui é a primeira vez que a gente fica num quarto que tem aquela divisória ali, aqui no Alpestre, né? A gente, das outras vezes que a gente ficou, eram sempre quartos. Eles são super amplos, mas esse ontem até um pessoal me comentou aqui que às vezes vê vídeo nosso, com aquele pessoal aqui, eles falaram, ah, cara, começa a pontuar bem isso, porque pra quem tem filho, às vezes ficar num quarto com uma estrutura assim, que tem essa antissala, tipo quarto conjugado, digamos, né? Ali no que a gente tá, a caminha da Dória fica naquela primeira sala, mas tem mais uma caminha do lado. Futuramente, quando a gente vier com a Dória e já com o Matheu, já tem até um lugarzinho pra ele. Essa é a Academia do Alpestre, ó. É uma academia bem completa. Ela tem supino aqui. Eu lembro que no ano passado, quando eu vim, eu até comentei que é difícil achar esse tipo de aparelho que formale a peito em academia de hotel, mas tem, tem umas polias aqui que tu consegue fazer todo um treino. Ah, quem tem a manhã de fazer treino assim, quem tem a manhã de treinar, consegue fazer um treino completão aqui. São três esteiras. Dá pra ligar essa TV ali. Tá curtindo uma programação, tem umas anilhas. e quem sabe daqui a pouquinho mais a gente vem aqui queimar um pouquinho de caloria. Agora nós estamos indo ali daquela conferida no famoso café da manhã do Alpestre. Bora lá. Vamos lá. E essa é a parte que eu mais estava ansioso pra ver aqui depois da reforma que são as piscinas aquecidas. que já era muito legal aqui antes. A gente já gostava muito porque a piscina do Alpestre ela tem uma temperatura muito alta e eles reformaram e conseguiram deixar mais legal ainda porque agora aquela parte ali, da janela, ela tem acesso à rua então tu consegue ficar na piscina aquecida no ar livre, né? E ali tem a parte de criança mesmo que tem, sei lá, um palmo de altura de água ali. Ali é só pra criancinha pequena. e dá nessa vista da parte de fora. Aí aqui é a piscina com bordo infinito. Essa parte de fora aqui, gurizada, ela é basicamente utilizada no verão, assim, né? Quando não tá tão frio. Aí, tipo assim, apesar dessas águas aqui serem quentinhas, o Gramado é uma cidade muito fria, né? Dá pra encarar aqui no inverno. Mas no verão, além daquela piscina que a gente acabou de ver ali aquecida, a gente tem toda essa opção de lazer aqui fora. Eles têm, além das piscinas, tem quadra de tênis que fica ali do lado e tem ainda um parquinho com um brinquedão bem grande ali. É bem bonito aqui, gente. O quarto que nós estamos agora fica desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. O restaurante do Alpeso também foi todo reformado, todo refeito. Mudou até o lugar, né? Agora ele fica no Hall. E a gente tá indo ali conhecer o restaurante agora. E o legal é que o Lepan aqui... O Lepan é o nome do restaurante, tá, gente? O Lepan tem a opção de fazer a refeição ali na parte de dentro e até onde nós estamos, ó. As meninas estão ali ou nessa parte de fora, que também é super agradável. Essa parte de fora, ela fica exatamente em cima de onde tem a piscina, ó. A piscina aquecida, no caso. Então, o ambiente aqui é muito convidativo pra tu fazer a refeição. Luizara, então, essa foi a nossa experiência aqui no Hotel Alpeso Gramado, em 2023. A gente adorou ter voltado aqui e, né, ter visto as alterações. No ano passado, quando a gente veio, eles estavam nas reformas e as reformas ficaram muito legais. O restaurante ficou lindo. Ele tá nessa parte de cima, ele fica bem em cima daquela piscina que tem... Que a Jô tá lá, ó. Aquela parte que tem aquele vidro ou acrílico. Enfim, o restaurante fica em cima. O hotel tem uma estrutura fantástica. Como eu comentei, ele tem as quadras ali pro lazer, né? Piscina interna, piscinas externas. A piscina interna é muito quentinha. É o maior vibe de tu tá ali naquela parte que fica externa à noite. Normalmente, Gramado fica bem frio. À noite, a água chega, sai uma fumacinha. Então, é uma experiência muito legal. Eles têm aqui também aquelas salinhas que têm micro-ondas. Caso tu venha com uma criança que quere esquentar uma mamadeira, tem essa linha ali embaixo. Fica bem perto daqui onde eu tô. E é isso, gurizada. O contato deles vai ficar na descrição do vídeo. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida sobre tarifa, pacote, época do ano, entre em contato com eles através do Instagram e aí vocês conseguem ter uma informação mais em real time. Tá bom? Gurizada? Então, essa é a nossa dica de hotel aqui em Gramado. Por enquanto, é só. E eu fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto